Olá amigos, esse é mais um vídeo da série Política Básica. Nos vídeos anteriores eu respondi para vocês o que era socialismo e o que era capitalismo e como diferenciar os dois. Nesse daqui eu gostaria de falar sobre comunismo. A esquerda se divide entre liberalismo e comunismo. Primeiro eu gostaria então de falar sobre o comunismo. Nesse daqui não será a história do comunismo, mas simplesmente como identificar o objeto comunismo. É muito simples. A gente sabe primeiro que ele é um socialista, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então eles acreditam no bem-estar social através de impostos. Então eles dizem que vão pegar o seu dinheiro e transformar em hospitais, educação, previdência pública, segurança e tudo mais. A diferença entre os comunistas é que eles também são a favor das leis morais. Então eles não só estão querendo dar bem-estar social, mas eles acreditam que o homem é imoral e portanto precisam de leis morais. Então os comunistas, por exemplo, no caso do Brasil, eles proibem também os jogos, os jogos de ganhar dinheiro. Eles proibem prostituição, no Brasil é completamente proibido. Eles proibem as drogas, no Brasil é completamente proibido. Eles proibem inclusive as armas. Tá aí um ponto que eles diferenciam dos conservadores, que a gente vai ver em outro vídeo. Então, o que é um comunista? É muito simples. Eles acreditam em leis fiscais, como socialistas. Só que eles também acreditam em leis morais. Com isso, nós temos um Estado fortíssimo. O extremo comunista seria o oposto de libertarismo, que a gente vai ver em outro vídeo. Mas pra vocês entenderem, eles acreditam em leis morais e fiscais, o quanto mais melhor. Quanto mais eles puderem regulamentar o Estado maior. Então eles acreditam em um Estado grande. Não um Estado mínimo, um Estado poderoso, capaz de influenciar tudo o que você fizer na sua vida. Basicamente, você tem que trabalhar pro Estado comunista. E ele que vai escolher tudo o que você deve fazer, e como você deve se comportar, e como você vai gastar o seu dinheiro. Bom, não precisa ser muito inteligente pra perceber que o comunismo, ele vai falhar porque é um ideal muito corrupto, de querer controlar as outras pessoas. É por isso que a gente vê essa revolta inteira no mundo contra ditadores comunistas, como a gente acabou de ver na Venezuela do Maduro. Como a gente vê na Coreia do Norte, do Kim. Mesmo um país, ele tendo seu capital, ele ainda pode ser comunista com o Brasil. E é o caso do Lula. Maduro também tem moeda lá. Mas não deixem de ser comunistas, porque leis morais, leis fiscais. Muito simples de identificar. Quando você ver um comunista agora, você já vai saber por que ele é um. Se inscrevam, compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.